Quando a Ronda Brasil ouve isso, Royalty, os caras começam a se tremer. Os caras da Ronda começam a se tremer. Fala, quando você chegar, se você tiver a oportunidade, você querido produtor de conteúdo, você que é bajulador da Ronda, você produtor de conteúdo, coleguinha que fica lambendo as botas do marketing da Ronda, quando você, se você for aquele pequeno revolucionáriozinho de Zerda, quando vocês forem, tiverem a oportunidade de comer os canapézinhos da Ronda, em algum hotel fazendo bosta desse, ou forem lá em Manaus, na pista de teste Zerda da Ronda, tô brincando, não é Zerda, não é massa, quando vocês forem lá, aí chega perto de um diretor desses lá, chega perto e fala assim, lembra de mim na hora, lembra de mim, aí fala assim, aí você passa por ele, aí tiver o cara lá, aí você passa do lado dele e fala assim, ó, royalties, aí você vai ver o cara falando assim, ó, o cara vai sambar, Vi, royalties, ele vai ficar louco, por quê? A Ronda Brasil não gosta dessa palavra, royalties, não gosta, por quê? É dinheiro que eles perdem, pô, pra quê que eu vou pagar royalties, royalties, no ACB 250RR, se eu posso oferecer a bosta da twistona aqui, a CGzona 250, ó, pra quê? Eu vou continuar oferecendo essa bosta pra cá, do que eu ter que pagar royalties, entendeu? Gente, é simples, lucratividade, no dia que eles começarem a perceber, ó, a CGzona não tá vendendo tanto, vamos trazer uma novidade? Não tá vendendo, o povo não tá gostando, enjoou, aí sabe, quando eles tem uma reunião assim de pauta, né, que tem o pessoal do marketing, oi pessoal do marketing da Ronda! Eu vou se lascar, não faço questão dos canapés de vocês, não, ó, aí tem o pessoal da diretoria, né, comercial, financeiro, não sei o quê, aí tem o presidente lá, aí quando eles fazem a mega reunião pra falar, né, debater lá os produtos, produtos e tal, aí, aí eles falam, aí vem um lá da estatística lá, do financeiro, quer que seja do marketing, aí vai dizer assim, ó, pessoal, isso no futuro é distópico, tá? Ó, gente, problemas, o que que houve? Como assim, problemas? A gente tá sempre bem vendendo os trouxas lá? É consórcio? O que que aconteceu? Meu Deus, não, não, o consórcio tá bem, a gente tá vendendo pros trouxas lá, tá tudo bem. Então, o que que é? Peças? Não, não, a CG, a CG quebra, a brosta quebra, tá tudo bem, não tem problema, tá tudo bem, continuam quebrando a cada 60 mil, tá tudo certo, continuam vendendo peça, os trouxas vendem a cada dois anos, tá lindo, o ecossistema rodando, tudo fluindo bem. Então, o que que houve? O que que houve? Meu Deus, é a CGzona, aí o diretor, pam, 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 como assim? CGzona? A 250 que a gente botou o nome tuista? Sim, seu presidente, é, é essa mesmo. Estamos com um problema, lembrando que é um futuro distópico, tipo X-Men, estamos com um problema, problema, a Pfizer tá vendendo mais do que nós, como assim? É, tá vendendo mais do que nós, o que que nós faz? Eu acho que o público brasileiro não quer mais a CGzona 250, ó, aí fica aquela loucura toda, né? Não, indo não, eles não podem rir, tá tudo, ó, meu Deus, meu Deus, depois de 200 mil anos, futuro distópico, futuro distópico, vendendo a CGzona 250, sem mudar um parafuso, aí o, aí o, o presidente olha pro povo lá do, do designer, né? Sua desgraça? O que que houve com vocês? Rebando e desgraça? Eu pago vocês pra pensarem nas novos, os novos adesivos cabriocráricos? Cês não contratam aquele povo pra fazer, botar a tinta de ouro? Pode pimpim, pimpim da desgraça pra ficar, pra hipnotizar o povo brasileiro? Sua desgraça, por que vocês não estão fazendo Os adesivos Cabriocráticos anuais Ô seu presidente, é porque está faltando Criatividade, todo ano a gente troca de adesivo Todo ano Todo ano a gente troca de adesivo A gente não consegue mais pensar em nada Sua desgraça, está tudo demitido Quando chegar na situação dessa, aí vai chegar Para a engenharia, seus engenheiros de zerda Por que vocês não fizeram Trocar um parafuso Para diminuir 5kg na moto, sua desgraça Como fizeram lá os japoneses Os covardões da Yamaha Os caras conseguiram diminuir 5kg Há 10 anos atrás Da Fazer Aquela bosta que tem o painel ruim Ô seu presidente É porque o senhor disse que não era para mudar nada Para economizar A gente não fez nada 10 anos está aí Sua desgraça, está tudo demitido Aí tem que contratar tudo Aí sabe o que eles fazem? Aí sim, com a hecatombe feita Eles vão Acionar a equipe do Japão Aí vem o Japão e fala Não é problema Não é problema Nós temos uma solução Vamos mandar para vocês A moto mais vendida da Ásia Por módicos Riot Enquanto a gente continuar aceitando a CGzona A brosta A CGzinha Está tudo bem Não vai mudar Quando houver esse futuro distópico Aí sim os caras vão começar a pensar nos Riot E trazer as motos legais lá da Ásia Riot Gol Legenda Adriana Zanotto